Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A juventude prepara-se cada vez mais para ingressar no mercado de trabalho. A formação profissional tem sido a porta de entrada para a realização desse sonho. Fomos a Viana conhecer o funcionamento do Centro Feminino. A educação e formação feminina têm reflexos positivos e imediatos na construção da sociedade. O especial incentivo à qualificação técnica da juventude alarga as oportunidades da mulher para o acesso ao emprego. Inaugurado recentemente, o Centro de Formação Profissional no Distrito do Rangel é o primeiro do género exclusivo para mulheres. Com estes Centros de Formação Feminina, acima de tudo, chamar as jovens para o mundo da formação profissional, para que possam também de uma forma rápida criar ou o seu próprio emprego ou então procurar o emprego por conta de outra. É sempre a formação profissional vista como uma saída para o mundo do mercado de trabalho. 380 alunas frequentam os cursos de corte e costura, governanta, mesa e bar, culinária, pastelaria, informática, massagem e estética, decoração, educação familiar e cabeleireira. Eu espero que eles tenham daqui aptos para depois conseguirem um local para trabalhar ou então adquirirem mesmo espaço para abrir o seu negócio. O ingresso na instituição é fácil e gratuito. Basta ter no mínimo a quinta classe e apresentar cópia do bilhete de identidade e duas fotografias tipo passe. Nessa formação estou a aprender de tudo um pouco, no que diz respeito às artes, aquilo que eu gosto. Vim fazer a formação para professores, mas aquilo que eu não sei, na área da culinária e pastelaria. Qual é o destino depois da formação? Depois da formação, portanto, trabalhar nesta área, é atrás do emprego para ter o meu próprio negócio. Dentro de três meses, elas terminarão o ciclo de formação e vão pôr em prática as novas competências e habilidades. Vamos trabalhar com elas, as primeiras formandas que saírem daqui, no sentido de ajudá-las a criar o seu negócio ou, de certa forma, depois procurar um trabalho condigno e satisfatoriamente remunerado, que é isso que nós também pretendemos com estes programas de formação feminina. O sucesso no emprego é garantido por uma formação sólida e persistente. Os centros de emprego são importantes parceiros das empresas e dos recém-formados. O processo é simples e tem vindo a favorecer cada vez mais ambas as partes. Terminada a formação, os jovens correm em busca do primeiro emprego. Aqui surge a pergunta. De que forma? Para facilitar e intermediar o processo, foram criados os centros de emprego. Na Samba, o Centro Integrado de Emprego e Formação Profissional recebeu, em 2013, mais de 2 mil solicitações. Mais de metade já está a trabalhar. Confiança e credibilidade motivam os empregadores. A parceria com o Centro de Recrutamento Profissional favorece tanto quem emprega como a quem quer trabalhar. Eu pertenço a uma empresa que eu faço esse trabalho de vir aqui, levar os contratos, que é para ficarem aqui durante um tempo. Geralmente aquilo são três vias. Uma fica para a empresa, fica para uma peça, a outra fica para a empresa e a outra fica para o funcionário. Espero trabalhar na área em que me formei e também dar um contributo para o crescimento do país nesta mesma área que a eletricidade de construção civil. Eu pretendo criar o meu próprio negócio. Como que é, por exemplo? Ser uma decoradora de apartamento, casa, festas. Comércio, prestação de serviços e construção civil são as especialidades mais concorridas. Nós temos a comunicação com as empresas. As empresas solicitam o mão de obra ao Centro de Emprego e de acordo com as ofertas que vamos recebendo. Nós inscrevemos os candidatos e os candidatos, de acordo com as suas habilitações profissionais e acadêmicas, nós enviamos às empresas. O processo não é complicado. Formação, avaliação, mediação e promoção são os passos a seguir para o emprego. Aqueles que mostram o interesse de serem empreendedores, no final da formação, são cadastrados e vão para o curso de empreendedorismo. Nesta ou, depois da formação, criam o seu próprio emprego e os nossos serviços têm a obrigação de acompanhamento, orientação, o que é que eles vão fazer. Formar para crescer. Formar para desenvolver o país. Neste desafio, Luanda soma e segue em frente. Concluída a formação, não há sensação melhor que a do emprego digno e promissor. A mulher rural é um exemplo de dedicação e firmeza do trabalho. As suas ideias e preocupações continuam a ser escutadas de forma organizada pelas autoridades da província. Elas são a maioria da população angolana. São a força, a esperança e a certeza de um futuro cada vez melhor. No campo, desbravam a terra e alimentam famílias. Não apenas as suas. Lançado o desafio para maior atenção e valorização da mulher no meio rural, o Executivo de Luanda dá continuidade ao diálogo com este importante setor da população. Sob o lema, o contributo da mulher no processo de desenvolvimento, o programa de auscultação abrangeu a massa feminina rural de Viana. Essa atividade foi bem pensada porque é uma oportunidade que o nosso Executivo criou para escutar um pouco das mulheres. Sobretudo no meio rural. E eu, como vivo no meio rural, também estou aqui para participar, para apresentar algumas situações que vivemos na nossa comunidade. Na nossa comunidade não tem água. Transporte para os alunos que saem de Caquila para Calumbo é distante. E postos, médicos, não há medicamento. medicamento, hospital, não tem médicos, ambulâncias. O diálogo foi franco e aberto, dando espaço a boas ideias e sugestões. O objetivo é fortalecer os mecanismos de comunicação para a resolução dos problemas que afetam a mulher no campo. Saímos daqui com conscientes de termos cumprido mais uma jornada de trabalho. Recolhemos aqui as preocupações, as propostas. Algumas serão tratadas ao nível do município, aquelas que são do nosso âmbito. Outras, certamente, serão encaminhadas às instâncias competentes para o devido tratamento. Mas estamos aqui bastante satisfeitos pelos resultados que pudemos registrar nesta atividade. Vou gostar dessa atividade, porque está na nossa comunidade de Calumbo e fazer mais vezes este encontro, não ficar por aqui. Mas de uma forma conjugada, município, província, com a sociedade civil, as autoridades tradicionais, as igrejas e outras instituições, mas creio que todos imbuídos de boa fé, vamos poder corresponder a este anseio do Camargo da Presidente, que é a melhoria das condições das mulheres na zona rural. O governo da província contribui assim para tornar a voz da mulher do campo cada vez mais presente e mais forte. Chegou o fim? A nossa edição de hoje. Na próxima semana, castaremos consigo, a esta mesma hora, com o melhor que se faz pela nossa província. Xeleno, Kambote. É Luanda, é Luanda, é Luanda, é Luanda. É Luanda, é Luanda, é Luanda.